Hoje, antigamente, se você ia escolher, o meu pai é marceleiro, e se você ia escolher um guarda-roupa, então falava assim, quem faz esse guarda-roupa? É um crente, as pessoas ficavam muito animadas em comprar, porque era feito com excelência. Hoje, se você vai escolher um guarda-roupa, e se você fala que é crente, as pessoas dizem que não querem comprar esse guarda-roupa. Sabe qual a diferença? A diferença é que as pessoas, antigamente, tinham a profissão como a expressão de Deus, um propósito que Deus tinha colocado na vida dela. Hoje, é apenas um bico. Eu estou fazendo um bico, por isso que eu faço mal feito. Crente não trabalha para fazer bico. Crente trabalha para cumprir o propósito. Deus é um Deus de propósito. Se você trabalha no supermercado, seja o melhor. Empregado. Se você é uma professora, seja a melhor professora da sua escola. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você é um dentista, seja o melhor dentista. Venha para a Índia nos ajudar um pouquinho. Mas cumpra aquilo que Deus te deu. Crente não trabalha por salário. Crente trabalha por propósito. E, consequentemente, no quinto dia útil, você então recebe a provisão pelo propósito que você está cumprindo. Crente não trabalha apenas para pagar as suas contas. Isso é muito pouco. Crente paga as suas contas. Crente cumpre o seu propósito. Crente estabelece uma família de princípios. Crente agradece o que passou e espera o que Deus tem de promessa. Música 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 Música